O que? Boa! Boa! Valeu, mano! Valeu, velho! Minha vez? Bilombo! É Brasil, Bilombo? É! Bilom, dá um strike e dá um beijinho no seu curado! Ahhh! Não dá nada, Bilombo! Pode jogar, já boa! Se você fizer um strike, dá um beijinho! Pode jogar agora! Pode jogar, Bilombo! Ó, divulgado lá! Ahhh! Tá difícil! Tá difícil! Convida mesmo! Boa! Oooo! Vamos abrir, se é fácil! Tá mais o velho! É, o ganho do cara! É, mano! Oi! É que você picha, você tá passando, eu tô jogando hoje. Tá claro, eu não vou... Vai, mano, pega! Ah, que trabalho! Ah, é bom! Ah, é bom aqui, ó! Ah, é bom aqui. Bom aqui, ó! É! Não, não! Não, não me merece, hein. Não me dá para você! Haha! Ana, olha isso Você vai se morrer, cara? Não, agora você não vai se morrer, cara. Você vai se morrer, cara. Você vai se morrer, cara. É que a gente tá caindo aqui. É que a gente morra, mano. É que a gente morra, mano. E dá para torcer, mano. Aí, aí. Ae, aí, aí. A boa só vai sair do canto. É, aí. É, aí, aí. É, aí, aí. Ae, aí, aí, aí. Ae, aí, aí, aí. Ah, cuida da mão aí. Ae, cuida. Ae, cuida. Ae, cuida. Vai, cuida. Vai, cuida. Ah, cuida. Ai, cuida. Ih, lutaram, seu te alcançado. Ah, o Beto! Olha o pessoal cantar, o Beto! Olha lá! Boa! Ei, gol! Olha, eu não consigo fazer strikes. Eu nunca fiz, né? Você tá empatado, Zé. Ah! Boa! Boa! Não é o Diego, ele consegue. Ele consegue no meio, tudo mais valeu. Tchernão! Você tá fazendo o seguinte, você tá fazendo o suco. Você vai assim, vai assim. Vai assim, ó. Você vai assim, acabou? Assim, eu quebro o joelho, mano. Tá certo? Não, pra não você bola no alto, eu vou só, ó. Aí ela joga com o braço negro. É, joga com o braço negro. É, joga com o braço negro. Não, mano. Você vai jogar, velho? Eu lembro de quanto? Sou o último? Eita, pega! Ah, não tô tão feio, não. É, velho vai jogar agora, né? Não, 17 aqui, ó. É, velho vai jogar agora, né? Vai jogar agora, né? Ah, eu sei, mas pode... Fazer tudo. Não, pode ir rápido. Não, pode ir rápido. Não, não pode ir rápido. Não, não pode ir rápido. Não, não pode ir rápido. Vai jogar agora, velho. Vai jogar mais um peixe nessa... Ele se concentraja ele. Vamos lá, velho. E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Uou! Tô numa bosta, mano. Vai esquerda. Esquerda tem muita mais. Esquerda? Esquerda, vai esquerda, vai esquerda. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai esquerda, mano. Vai esquerda, mano. Vai fora, tá fora. Caraca. Caraca. Vamos passar aqui, aqui. É, mas tem uma vacina assim. É, mas tem uma vacina. É, mas tem uma vacina assim. Tem uma vacina assim. Tem uma vacina assim Você vai pegar uma pente Você joga assim Joga, joga Joga, pega um teste Tá de piso, né? Tá de piso Eita, muito bicho Vai lá, vamos Inovamento do Lucas e Salles Vai Uhul Vamos lá Vamos lá Bora, para a bola levinha, para a quente menina Vamos lá Vamos lá Vai Aí Tá bom, mano O que é isso? Há uma vez, é o que tem que irá. Rocha a pureira. Vai, mano, reta! Aê, mano! Aê, mano! Fizou em porta! Fizou em porta! Fizou em porta! Fizou em porta! Minha passou! Minha passou uma! Minha passou uma! Minha na direita! Fizou em bola de ti! Quebra a bola! Vai, vai, vai! Vai, mano! Vai, mano! Fizou em bolas! Fizou em bolas! Fizou em bolas! Fizou em bolas! Caraca! Por que essa bola do Milo foi antes? Fizou em bolas! Fizou em bolas! Fizou em bolas! Fizou! Opa! Guerra! 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 Tem que ligar emònglos! Fizou em bolas! O C é bom, viu? O C e o 15, né? O botão também? Quem tá mais? O C? Vai! Boa! Eu vou Certinho? Tá disputado, aí ele tá disputando aopa Deve ser acerta, hein? Aeeeeee! Ae... Tá filmando logo? Tá. Deixa eu falar um pouco. Mas é amor. Ela vai reta, vai fazendo tudo. Nossa, essas coisinhas. Vai, 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 que você ajuda. Ó, o que eu ia derrubar? Agora vai ser caralho, porque botou um e a gente não ia ver. Agora é o grupo, filho. Já era, não? Acredito que o meu pulou, ele pulou a primeira. É porque ele ajuda quem pega ele. Para tirar um... Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai... Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, cara. Mas comprou a roupa ainda, esse cara de roupa! Aí! Vai lá o seno, você vai lá! Vai lá! Vai lá! . 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 A gente tá com alguém terceiro. Embracol tem que representar aqui, hein. Embracol tem que fazer dobradinho, mano. É, é verdade. Oi, mano. Olha aí. Putz! Nossa, mano. Esperma, mano. Esperma? Esperma, mano. Vai, vai fazer esperma. Vai fazer esperma. Vai, vai fazer esperma. Vai, vai fazer esperma. Vamos lá. Aí. Agora tá acabando mais pescinha. Boa, boa, boa. Uh! É que estão lendo de 500, hein. E aí? É que está lendo de 500, né? Ele vai se sentindo mais, né? É que está lendo de 500. Onde está lendo de 500. Olha o quê? Não vai ser o Flávio, espera. Você tá meio de coercer lá nos lados, gente, né? Uou! Olha, o Mário tá mais jogando. O Mário tá mais jogando. Não, passando bem, go, go! Tocura atrás! Torcendo pra você errar, meu irmão. Obrigado. Ó, agora eu vou começar a torcer. Já que o irmão tá perdido, vou começar a torcer de 1,5,5. Já que o primeiro não, o meu lugar não é meu, né? Muito ótimo, tá? Mas eu vou fazer o outro aí. Legal. E aí, ó. Nossa, tem jeito de sair, mano. Senta que você não sabe qual... Tá, 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 canto direito, irmão. Olha, caralho, hein? Ah, né, como tem que ser quando eu jogar? Canto direito. Joga pra... Joga pra direito pra fazer a curva ali pra esquerda. Toma, brindou um thrift. Aê, ó. Aê, 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 ó. Tu fez a curva, ô chefe? Tô faltou a curva. Ok. Representei, mano. Representei? Deixa eu só ver qual tá aí pra cá. E aí, ó... Ixi! E aí, ó... Ooooooooh! Cara, isso aqui é parmeiro, véi! Olha esse papo. Ei! Fala, mano. Fala, eu tô acuidito aí, tu, véi. Ó o sítio. É isso aí, mano. Fala, cara. As pernas. Caralho, mano. Passa! Vamos lá, mano. Vai, 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 vai. É você. Ah, é? Vai, mano. Pode ir. Pode ir. Olha o Dillard! Com Curve e tudo, hein? Tipo lá o Roberto Carlos, hein? Esse aqui é o desenho japonês lá, os super campeões, tá? Fica legal na mão do seu ouvido aqui, gente. Toma aqui a mão. Por favor. O que é que é bom? É bom, né? É bom, né? Tem que pegar aquela cor de rosa. A cor de rosa ali é com a coxinha. Olha lá! Uuuuh! Home is there! Vai! Vai! Uuuuh! Deixa eu passar! Man, você vai tomar o próximo, hein, mano? Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá! Joga, joga, joga! Péssimo! Eu não gosto de pegar o rabbit, né? Joga por muitas coisas. Aí quando eu jogo a bola na frente, fica lá aí, ó. Sai pro chão! Vai lá, vai! 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 Vai, vai, vai! Oh, oh, oh! Pode! Vamos lá, não! Vai! Faz um strike! Vai, você quer? Dá, vai! E aí, foi! Aê! Alec! Tá faltando tudo de vida! Ah, eu não tinha ouvido direito e você queria! É, vai! Vai lá, vai! Vamos lá, vai! Vamos lá, um cantinho direito! Vou pegar uma caída de cimera! Daquele jeito, tá? Que louco! Vamos aí, vamos fazer assim! Eu acho que eu chateado agora. Eu acho que eu chateado agora. Eu acho que eu chateado agora, que eu acho que eu não vou funcionar o trabalho. Vai, vai! E aí, vai! Tá lá, hein, Thiago! Thiago! Quero agradecer os patrocinadores, a todos... Torflex, todos... Campeão! Então, aqui eu tô com 40, os outros... 49... Ó, mas quem tá... Ó, o Lucas pode... O strike é quanto? Que vale? O strike é 29... O strike é 29... O strike é 29... Não, a próxima patrocininha eu vou dobrar. Tô sim, ele também vai dobrar. Pra quê? Diz bem esperto. Ah, faltou uma! Acontece que um strike... Tem duas que eu vou dobrar, eu vou dobrar. Ele só tem isso. Não, não, Lucas, ali, se ele fizer strike, ele passa isso, ele passa. Vai lá. Não, desça a vontade. Ah! Não, não, não. Não, não, não. É porque eu já tô no strike. Ó, 86, mano. Vá lá. Ui, 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 ui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Uh! Ui, mano, derruba todo. Uo! 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 Marquee! vai cair, vai cair, vai cair vai cair, vai cair foi a bola é o doido o doido nada é do strike essa é faz a vela alguém quer strike? faz a vela da vela Boa! 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 Chutou forte, velho! Boa aqui! Tá bom, tá bom! Tá dobrado? Tá bom! Tá bom! Ele tá meio que vai lá no meio! Nossa, boa pressão! Ele vai lá no meio! Olha aqui! Olha aqui! Agora ele vai aqui atrás! Aêêêê! Boa! Vai ter mais um! Mesmo assim foi bem! Boa! Você fica derrubando o shampoo no banheiro, né? Com o pinheiro! Psss, psss, psss! Certeza! Vai acertar assim! Vai na cara! Aêêê! Psss, psss! Psss, psss! Psss, psss! Não me engano! Você é de 4? Psss, psss! Só que pode! Vai ficar com o dolo agora! Vai ficar com o dolo agora! Psss, psss! 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 Eu sempre quis fazer isso Faltam mais duas, não posso? Faltam mais uma, né? Faltam mais uma, né? Mais duas, mais duas, mais três Faltam só três, né? É Você tava ligando pra mim, velho Ah, é a última vez que você vai estar É a última vez que você vai estar É a última vez que você vai estar aqui É a última vez que você vai estar aqui Mas só que é pequeno, é impossível Você vai estar aqui na última vez, cara É isso que vai estar aqui Contra, contra Ó Ó Ó Foi Foi Ficou? Foi E aí, velho Ó Oito Agora derruba o turno. Agora derruba o turno. Agora derruba o turno. Agora derruba o turno. Olha o Carlos morando aqui. Espinha, porra. Vai lá, moleque. Vamos de decisão. Canto esquerdo. Não, não. Não, não. Vai jogar. Vamos de decisão. Vai! Vai jogar. Vai jogar. Vai jogar. Vai jogar. Tem mais duas ainda, velho. Vai jogar. 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 Você corrigiu. Vai jogar. Não, ele é vez? Não, ele é vez? Não, era Thiago Não era Thiago Não, a bola dele O pior que passou é o Thiago Espera aí, espera, vamos ver lá Acho que eu não sei de novo Eu não sei de novo Pode ir, de novo, de novo Strike, strike, strike. Pô, faz ali, faz strike. Faz strike com esse baguninho, cara. Strike, strike, velho. Se você não fizer strike, você é bora a pé. Sem pressão, viu? Vai de novo, vai. Pode ir, pode jogar aí. Dá vontade. Porque, olha, brigadinho. Porque eu joguei na vez dele, fiquei errado. Eu fiz strike, aí o strike não jogou, velho. Era no meia-d, aquela hora eu vi, velho. Pulou, não nasci pra baixo. Legal, velho. Legal, velho. Legal, velho. Legal, velho. Legal, velho. O botão já acabou, velho. Claro, mas podia ganhar, velho. Não podia, não. Podia dobrar a pé e ia passar no pé. Não. Podia ganhar, sim. Não tinha que ganhar, velho. Tá bom, velho. Se você não vai ganhar, talvez. Mais um último ponto. Eu tenho que ser o primeiro com um ponto. Você tem que ir pra mim. Vai lá, ponteu um ponto só. Mas a dele foi normal. Foi só as coisas lá. Foi de novo normal. Se você não quer ir, ele estraga, mas põe a passar para a água. Foi bom tirar o segundo e três. Tô louco. Vai, Edu. Acabou? Não, não. Vai lá, Carlos. Moleque, foi. Fui roubado, velho. Fui saqueado. Você tem que ir pra te pôr. Foi, hein. Ah! Merda. Deus é junto, não. Caraca! Caraca! Foi! É terceiro mesmo essa bola. Vai, mais um, mais um. Não, não. Terceiro. Passou. Mais um. 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 Pô. Será que vem essas duas mães que eu fiz duas vezes? Espera aí. Espera aí. Não. 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 O nome é meu, eu não estou deus sem lindas, mas eu não sei se estou de casa. O que eu quero que ganhe, vou torcer para quem? Tem mais um? Tem mais um? Tem mais um? 108. Você pode fazer esperta, você vai de novo. Tem. Você bateu, mas é um negócio que ficou melhor. Ficou melhor. Você pode fazer esperta aí na próxima volta. Oi? Qual que Caju faz? Caju. Ai, mano. O que? Quanto? 108. Fiquei atrás, então está com 116. 8 pontinhos, rapaz. Não, mas olha, tem tudo aqui. Mas o botão não tem mais. Acabou? Não, não tem mais. Espera aí, espera aí. Acabou uma partida? Tem que começar outra. Descabou, então. Descabou. 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 Descabou.